É, lembre-se uma coisa quando você for orar, talvez você diga assim, mas irmão, eu falhei hoje, eu sou falho, mas o poder da oração não está em quem faz a oração, está em quem ouve a oração. Quando você orar nesse momento, Deus vai te ouvir. E a partir do momento que Deus ouve as nossas orações, Deus trabalha em nosso favor. E a Bíblia diz assim, Isaías 43, 13, ainda antes que houvesse Deus era, e não há ninguém que possa livrar alguém das minhas mãos, porque é operando eu quem impedirá. Eu quero declarar nessa noite que nada vai impedir o agir de Deus na sua vida. Pai, no nome do Senhor Jesus, Pai, nós oramos, Pai, intercessão, Pai, por essa cidade, Senhor. Nós declaramos, Pai, falência, Pai, de todos os demônios, Pai, que estão se levantando nessa cidade, Senhor. Estão se levantando, Pai, nessa igreja. Nós declaramos, Pai, nome do Senhor Jesus. Toda força do diabo sendo quebrada pelo poder do nome do Senhor Jesus. Porque a Bíblia diz, aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Aleluia, Pai, muito obrigado, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós declaramos, Pai, uma igreja ungida, uma igreja forte. Nós oramos por essa cidade, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Nós oramos, Pai, por os jovens dessa cidade, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Leva, Senhor. Traz eles para a igreja, Pai. Incomoda, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Nós clamamos por essa cidade, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Tem misericórdia, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. De cada vida, Senhor. De cada família, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Oh, Pai, nós te clamamos, Pai, nessa noite. Que o Senhor intervenha, Senhor. Com a Tua boa mão, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Livrando esses jovens das drogas. Livrando, Senhor, esses jovens da prostituição, Pai. Em nome do Senhor Jesus dos vícios. Pai, em nome do Senhor Jesus, Senhor. Isso passa, é tudo ilusão, Pai. A Tua palavra diz, não ameis o mundo. Nem o que no mundo há. Porque, Pai, aleluia. Tudo passa, Senhor. Tudo é vaidade, vaidade. Tudo é vaidade, Senhor. Abre os olhos, Pai, desse povo. Em nome do Senhor Jesus. Você que ora em línguas, não tenha vergonha de orar em línguas. Aleluia. Quando você ora em línguas, você fala mistério com Deus. Aleluia. Oh, rebanda, rabri, sondre, cambra, sondre, braço. Requecho, corrombra, braga, sondre, calabra, baba, sondre. Recontorombra, braga, sondre, calabra, sondre. Requecho, corrombra, braga, sondre, cai. Requecho, quere, baja, sondre, calabra, sondre. Requecho, corrombra, sondre, calabra, sondre, calabra, sondre. Requecho, corrombra, sondre, calabra, 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 sondre. Ei, deixa eu dizer a vocês. Ei, nós não podemos se entregar. Nós não podemos se entregar. Nós temos que clamar. Nós temos que abrir a nossa boca. Ei, um pai, quando ele se torna pai pela primeira vez. Ele se torna pai e ganha uma autoridade de pai. E ele agora vai instruir o filho a crescer. Vai instruir o filho a ser alguém na vida. Ei, quando você se torna filho do rei. Você se torna tendo uma autoridade. Que o nome de Jesus, ele vai abrir dentro de você. Ei, você tem que abrir a sua boca e clamar ao Senhor. Falar aquilo que você quer. Falar aquilo que você deseja. Comece a falar. Comece a declarar. Obrigado pai. Algo sobrenatural vai acontecer sobre essa cidade. Ei, nós neutralizamos pai. Em nome do Senhor Jesus pai. Pessoas com enfermidade nesse lugar. Nós repreendemos pai. Todo mal meu pai nessa praça, nessas festas pai. Dá deslivramento àquele povo pai. Nós amamos aquelas almas, Senhor. Dá sabedoria a cada um de nós. Para nós abraçarmos elas. Para nós chegarmos perto delas pai. E dar aquele abraço de amor. Assim como o pai nos ensinou pai. Obrigado pai. Leva anjos pai para proteger. Leva livramentos para proteger pai. Nós sabemos pai. Que pessoas podem estar fracas pai. Na fé. Mas nós estamos aqui pai. Para encorajá-las pai. Para levantá-las pai. Oh, requeche, rebequeche, rada-brás. Arabás. Requeche onbros, soro'mroco, chorobeke, chorobeke. Tirada-bras. E rere bequeche, rebe kanchorhronobro. Assobro wakei. Arrala-abraka, charababas. Soreke, senhoradabras. E rebe, soru'mreke, cerebecan, chorode-braz. E larababas, sorobeke, chorije. Tirada-bras. Aleluia pai. Aleluia. Nós somos gratos, Pai, pelos livramentos que o Senhor vai dar Nós somos gratos pelo que o Senhor tem feito na nossa família Nós somos gratos, Pai, por esse ministério Nós somos gratos, meu Pai, pela cobertura espiritual que tem sobre a nossa vida Sobre a nossa casa, sobre a nossa família, Pai Obrigado, Senhor, porque nós estamos no lugar certo Nós estamos indo na direção certa, Pai Por mais que muitos fiquem para trás, Senhor Mas se for possível, nós volta para buscar eles e trazer para o mesmo lugar Nós não podemos ser covardes Nós precisamos clamar Nós precisamos orar Nós precisamos buscar aqueles que estão perdidos Aleluia, aleluia Pai, nós tomamos autoridade, Senhor Tomamos autoridade contra as forças malignas Tomamos autoridade contra as obras do diabo, Senhor Se nós levantamos como igreja ungida, igreja comprada, igreja selada pelo sangue do cordeiro Tomando autoridade contra os reinos das trevas Contra os espíritos imundas, contra os espíritos imundos que estão tentando assolar a nossa cidade Nos unimos agora, nos unimos agora, em concordância contra essas obras malignas, os espíritos da morte E repreendemos agora e paralisamos agora toda a obra do inferno sobre essa região, sobre essa cidade em nome do Senhor Jesus Declaramos em nome do Senhor, clamamos ao Senhor, proteção divina, guarda Senhor Porque por mais que sejam almas lá fora, Senhor Que ainda não tenham conhecido ao Senhor, mas elas tenham a oportunidade de ouvir a sua palavra Então Pai, nós intercedemos, nós clamamos, nós pedimos Que o Senhor venha agir Que o Senhor venha estender a sua mão, Senhor Que o Senhor venha comandar pessoas no meio desses bailes, dessas festas Que o Senhor venha abrir os olhos espirituais Que eles venham ter revelações lá dentro, Senhor Que algo sobrenatural venha acontecer Que aqueles que estão se esfriando na fé, sejam despertados, Senhor E que o fogo do Espírito volte a acender sobre essas pessoas Para que nós possamos vê-los aqui, Pai Com os nossos próprios olhos, Senhor E aqueles que estão aqui dentro, Pai Com o pensamento, Pai De retroceder, de recuar, Senhor Tira esse pensamento Nós ordenamos Satanás, solta essa mente Solta essa pessoa Saia do caminho dela Saia da vida dela Pega o que é teu agora, diabo E vai embora, Satanás Você não tem poder contra a igreja de Cristo Você não tem poder contra os crentes dessa igreja Nós levantamos a nossa voz E ordenamos que você bata em retirada Pegue tudo que é seu Pega tua maldição Pega tua doença Pega tua doença Vai embora Pega o teu fracasso Pega o teu pensamento Vai embora Pega esse cansaço Pega esse esfriamento E vai embora 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 Em nome do Senhor Jesus Continue orando Continue Precisamos ser perseverantes em oração Quando a tua alma Não quer orar É que você deve orar Quando a tua carne não quer orar É que você deve orar Ah, minhas pernas estão ficando cansadas Deixa eu ficar cansada Só para invocar o diabo Se ela ficar cansada Bota o joelho no chão Bota o joelho no chão Para invocar o diabo Para ele ter mais raiva Temos uma linguagem sobrenatural Que ele não entende O diabo não entende Essa linguagem sobrenatural O diabo não entende Mas o Espírito Santo entende Mas Deus entende A linguagem sobrenatural Você pode deceder em línguas também, meu querido Sem like nele O diabo não entende Salve o diabo não entende O diabo não entende O diabo não entende Se escutam Não entende iTunes Implê Vamos Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Obrigado Jesus Eita meu Deus, obrigado Jesus Aleluia Aleluia, obrigado Jesus, nós te louvamos Aleluia, glória a Deus Glória a Deus Obrigado por toda providência Por todo livramento, obrigado Obrigado Jesus, por todo livramento Obrigado Jesus Obrigado por ouvir nosso clamor Obrigado por ouvir nossa oração Obrigado, obrigado Senhor Obrigado por estar trabalhando agora Nos corações agora Obrigado por estar fazendo milagres Só obrigado, obrigado Jesus Obrigado Obrigado Jesus Só obrigado Jesus Nós te amamos Nós te amamos Te amamos Obrigado Jesus Pode sentar um pouquinho agora Coisa boa, irmão Coisa boa Coisa maravilhosa Antes pode sentar um pouquinho também Eita agora Consegue sentir algo mais leve Não consegue? Quem está percebendo aí? Deus é bom, né? Irmão, deixa eu só orar por algumas pessoas bem rápido Primeiramente eu queria apresentar Nossa querida irmã é Dilma Sua filha é Verônica Podia ficar de pé, por favor Irmã é Dilma e Verônica Elas são de brejinho Elas são do verbo de brejinho Eram E elas sentiram a direção do coração E o desejo de congregar junto conosco Pediram a benção já do pastor Não foi? Estão abençoadas E a partir de hoje a gente vai recebê-la na nossa família Como é que a igreja diz pra ela? Sejam bem-vindas em nome de Jesus Amém Não, não traga não Fique trazendo o povo de lá Não pode dar ruim pra mim, viu? Traga os perdidos Estenda a mão Que Deus abençoe Nós recebemos ela como família Adotamos ela na nossa paternidade espiritual E pela fé, Senhor Na minha fé E de toda essa igreja A partir de hoje ela é uma filha na fé, Senhor Estará debaixo da cobertura Em palavras Em oração Em uma ligação em espírito Espírito com espírito No nome de Jesus E é que as tuas bênçãos A partir de hoje Serão multiplicadas Na vida delas Em nome de Jesus Amém, igreja? Amém Salvo de palmas pela vida dela Secretário, secretário Cadê? Cadê, David? Lembrar de fazer preenchimento Pegar contato Tudo Pra deixar tudo organizadinho Pessoal Tem alguém aqui Que ainda não está no grupo de casais Da Igreja Verde da Vida Pastor, eu sou casado Mas meu marido ainda não congrega aqui Eu posso ficar no grupo Verde da Vida? Pode Não tem problema Inclusive nós vamos ter de sábado agora Um momento Um jantar Com a igreja É gratuito esse jantar Ninguém vai dar nada Vamos ter um louvor Vamos ter Brincadeiras Vamos ter também Um jantar, né? Vai ter umas Uns brindes, né? Não sei se era surpresa Se for, eu já disse Era? Eita, rapaz Desculpa Mas vai ser bom Vai ter louvor Vai ser um tempo precioso Nós vamos jantar Ter aquele momento de comunhão E vamos ter também Um tempo de administração De instrução Que eu considero isso como oficina Para ajustar os parafusos Pastor, e Meu marido Eu posso trazer? Pode Se ele não congregar aqui Não tem problema Pode Por enquanto Só está aberto Para os membros da igreja Quem não está no grupo Aí a gente vai Notifica Manda uma mensagem Porque eu estou mandando Tem um link lá Para fazer a inscrição Você clica no link Direciona você Você vai colocar seu nome Joãozinho Maria Aí envia E pronto A gente sabe Que está ali Por que a gente Faz a inscrição? Para a gente ter uma ideia De quantas pessoas Vão vir Para poder preparar o jantar Então vai ser até quarta-feira A inscrição Quinta-feira Pelo amor de Deus Não me manda mensagem Pedindo para vir não Porque você pode receber ou não E ficar desgostoso E querer sair da igreja Porque eu estou dizendo Que é até quarta Mas se eu quiser Vim pedir ao senhor Para vir quinta Por que o senhor não deixa? Para treinar você Somente para te treinar Para você saber Que até esse dia E se não cumprir Seja grato Amém? É só questão de treinamento Se você treinar A pessoa precisa ser treinada Tem gente Que não coloca Quando é no dia Que não é mais para colocar Procura o líder do departamento Aí diz Eu queria ir, pastor Eu queria ir A pessoa não pode A pessoa fica já com raiva É assim ou não é? Então pronto Já fica dado a vista E ficar com raiva Se acerta com Deus Peça logo perdão Porque você vai ter que resolver isso aí Amém? Até quarta Então Entra no grupo Se você não quis Não, não quer entrar no grupo Não tem problema não Não é obrigado não Aí a gente pode mandar o link No privado Para você Mas aí tem que não notificar Para mandar Se alguém aqui já quiser Eu quero Quero vir, pastor Eu quero participar E tem algum visitante aqui Que está aqui Eu vou abrir essa sessão Para você vir também Aí tem que avisar agora Viu? Aí você é convidado Para vir também Participar Dependendo da quantidade De casais A gente vai abrir mais Algumas vagas Para pessoas que não são Da igreja Pode ser conhecido Nosso Para a gente trazer Tá bom, igreja? Eu tive uma ideia aqui Muito boa Muito boa Eu queria que vocês participassem E outra coisa Noel e Morgana Fiquem de pé, por favor Nós estabelecemos Um grupo de conexão Lá na casa de Noel E Morgana Lá no Alto Santo Antônio É perto da casa de É, de Joel Se dá uma irmã também Daqui Cadê a irmã? A Aldenora Ela não vê hoje não? Acho que não vê nenhum É próximo lá Está tendo até a dos jovens lá, né? E eles assumiram Como casais Estão liderando Esse grupo de conexão lá Então Deus abençoe Vamos orar por eles Deus abençoe Dê sabedoria Que o senhor Gui Faça com que Essa conexão cresça Esse grupo cresça Ganhe almas lá Para Jesus E dê sabedoria A Noel e Morgana Para cuidar daquele povo Que está lá, pai Em nome de Jesus Cristo A igreja diz Amém Salvo de palmas Não é pra ouvir dele E uma ideia que eu tive A partir de amanhã Essa semana Essa semana Até domingo Eu queria que todos pegassem juntos Mas se não quiser pegar também Não tem problema não Para não ser igual a irmã Eduardo Nem por força Nem por violência Acho que está gravando, né? Para dar uma pausinha Mas já está gravando Depois estou Nem por força Nem por violência Hoje é domingo Até domingo Daniel orava três vezes ao dia Como de costume Manhã, tarde e de noite Daniel da Bíblia Profeta Então queria convidar vocês Para um clamor de intercessão Essa semana toda Por nossa cidade Pela igreja Para Por aqueles que estão Meio fragilizados Pelas almas Quebrando Repreendendo Todo o laço Não vamos ser egoístos, irmão É orar somente Para nós Vamos orar pelos outros Quando nós Quem mais recebe A Bíblia diz Ensina, né? Quem mais dá Recebe É dando o que se recebe Se eu der tempo meu Para orar por outras pessoas Automaticamente O Senhor está cuidando Da minha casa Da minha família Você pode orar Para a sua família também Mas tira o foco Para essas vidas Almas Vamos aprender A amar as almas Como assim, paixão? Vai ser de manhã Tarde e de noite Eu vou pedir Só Nesses três horários Quinze minutos Para não pesar Para ninguém Quinze minutos Você trabalha de sete Acorda de seis Cinco e meia Não sei Ou seis Aqueles quinze minutos Fica até com a Bíblia na mão Se você não for orar de joelho Você bota A Bíblia ali naquele canto Por quê? Porque o Senhor pode te dar Um versículo Uma palavra Uma passagem Nesse momento de oração Então você vai Orar aqueles quinze minutos De intercessão Tá certo? Tipo seis Seis a seis A seis e quinze De Meio dia Chegou do trabalho Até doze e quinze À noite Quando chegar De sete Você escolhe o seu horário Que se encaixe Com aquilo que dá Para você fazer Mas que seja Três vezes ao dia Amém? Aí eu Se eu fizer uma enquete Lá no grupo Quem já orou? Mete chumbo lá Já orei Mete chumbo Pá, orei Eu gosto de acompanhar Eu gosto dessas enquete Porque você pensa Que eu não acompanho Não, é? Eu clico E começo a olhar O rosto De quem está participando É, você pensa Que eu não Eu olho tudinho Fico, ó Dói meu coração Quando eu vejo Um crente antigo Que não participa mais Dói Eu não vou mentir Fazer o que, né? Mas tem que suportar, né? Mas Eu gosto de ver Porque eu estou vendo ali Que a pessoa está pegando junto Amém? Mas nós estamos avançando Estamos crescendo E daqui para frente É desafio em desafio Em cima de desafio Desafio em cima Quando eu disse assim Teve um dia que eu disse Pregando Eu falei É o homem Ele tem que ser Homem, rapaz Pega sua esposa E leve para esses cantos Faça Né? Eu não vou generalizar Eu sei que tem situações Que não dá para a pessoa ir Tem alguns casos, né? Neos disse que eu falei Desse jeito uma vez Irmão Neos Ele nem vê O que foi, irmão Neos? Ele disse que eu falei uma vez Aí ele disse Rapaz, ele pegou aqui para ele Ele ficou pensando Ele disse Isso é para mim Agora ele não pegou Com um tom de raiva, não Ele pegou Botou no coração E disse Ele decidiu obedecer Aí até ontem ele foi Aí por que isso? Porque Né Ilson Era bom virar Um pouquinho o ventilador Né Ilson Ele Casou Casou com uma menina Que era presbiteriana E ele com uma visão diferente Ele era de uma visão E Né Ilson Né Ilson De uma e a menina Da presbiteriana Sofreu, rapaz No casamento Imagina o cara Já casa com uma pessoa Do mundo Aí é que é complicado Casa com pessoas Também com visões Diferentes Pode ser de outra igreja Pode Agora Desde que esteja Mesmo na visão parecida Ou se submeta Àquilo que você já tem Porque Resultado Casamento destruído Parece Que teve até Traição Segundo ele Se eu não me engano Ele depois descobriu Perdeu seu casamento Aí você está aqui hoje A gente está cuidando Seu casamento também Está cuidando Está cuidando dos jovens Né Tem muita coisa Para melhorar Tem muita coisa Para melhorar Mas Aí a pessoa Não tem uma coisa dessa Não vai Não procura Aí o que que acontece Irmão Isso é perigoso Isso é uma oficina Lá É uma oficina Entendeu Aí quando eu Eu falo Não é porque eu Estou falando assim Para irritar você Para te deixar Você Não Eu estou falando assim Pelo cuidado Que eu estou com a sua vida Como eu disse Você tem duas formas De olhar para mim Né Você olhar assim Eu olho para ele Porque o que ele fala ali Eu sei que ele está querendo Ele está querendo que eu não caia Que eu não tropece Né Igual eu estava falando com o Léo Não foi Léo Ali eu disse Léo saiu do grupo da cobertura Eu disse Ô Léo não saia não Rapaz Porque olha Aquela cobertura ali Só você está ali Já está debaixo de uma oração Já Já está debaixo de uma oração Então o senhor para e pensa O diabo é sujo O diabo é sujo Ele joga seta na mente do cabra Todo tipo de seta Aí você para e pensa Para e pensa Mas rapaz Isso é o diabo mesmo O cão dos infernos Que está Tentando me tirar De perto do meu pastor Ele quer tirar Porque eu sei que ele quer Porque o meu pastor Ele fica Ele fica no meu pé Isso é porque O diabo não quer Irmão O diabo não quer O diabo não quer Você aqui O diabo não quer Você congregando O diabo não quer Que eu pegue no seu pé O diabo não quer Que eu diga nada O diabo não quer Ele não quer Porque ele sabe Que vai incomodar Para o avanço Ele vai querer tirar da igreja Ele vai querer tirar Dos grupos Não vai querer Que você sirva mais Ao senhor Você só vai Caindo, caindo, caindo Quando menos espera Está aquele crente Igual uma pedra de gelo Não busca Não tem mais Força Então assim irmão Vamos refletir Vamos abrir nossos olhos Espirituais Para que o diabo Não venha enganar a gente Amém igreja? Não foi a pregação Com orientação Inspirada Você está feliz? Abra em Ato Tem King James aí? Bíblia King James Tamanzinho da minha Bíblia Será que tem? Coloca aí por favor Irmãos Eu quero falar um pouco Sobre a oração A oração perfeita Que é a oração em línguas Sei que você já ouviu Tanto eu falar Tem dois caras No verbo da vida Que falam muito Sobre a oração em línguas É eu e Edson Conceição Dentro do Ministério São conhecidos Como duas pessoas Que falam muito De oração em línguas Deve ter outros Não sei se tem como A frequência Que a gente fala Eu sou um pregador assim Eu gosto de Falar e mostrar na Bíblia Tem aquele pregador Que fala E mostra pouco na Bíblia Apesar de que O que ele está falando Está em linha com a palavra Mas o meu estilo de pregação Ele é mostrando Eu prego Eu leio A Bíblia é o documento Sabe qual foi o defeito Da igreja católica Onde ela se perdeu Eu estou estudando História da igreja Estou encantado Estou encantado Com a história da igreja A igreja católica Ela é muito antiga A igreja católica Depois de Cristo Que ela nasceu Mas ela se perdeu Mãe disse Eu conversando com a mãe Mãe disse Na minha época Pode ser que tenha acontecido Alguma co-parecida Aqui com alguém Mãe disse Na minha época Alguém chegou para mim Ela disse o nome da mulher lá E disse Eu tenho uma coisa Para te mostrar Bem baixinho Ela disse Mas é o que? Eu vou te dizer Agora tu não diz a ninguém Ela chegou com a caixa Escondido Quando abriu a caixa Era o que? A Bíblia No tempo de mãe Porque Era proibida A leitura da Bíblia E quem foi que proibiu? Igreja católica romana Porque eram os romanos Por que se tornou Igreja católica romana? Porque foi fundada em Roma Através de um grupo De cristão Que verdadeiramente Era cristão de verdade Mas infelizmente Começou a se associar Com o governo Na época Começou-se a Dizer essa palavra Adulterar O que é adulterar Se corromper A ponto de colocar Doutrina Estabelecida por ela Acima da própria escritura Aí é onde entra a questão Dos reformadores Depois a gente Até mostrar E nada pode estar Acima desse livro Passou-se muitos anos Para poder A gente ganhar a liberdade De ler a Bíblia Só que tem algumas nações Ainda que não podem ler Bíblia Não A China não pode ler Bíblia É tudo escondido É tudo Graças a Deus aqui Que a gente pode Aí a mulher lá mostra Não tem ninguém E hoje tem gente Que vem para a igreja Não traz nem a Bíblia A gente sabe o privilégio Que a gente tem De estar com a Bíblia Com esse livro Você tem que olhar Para esse livro Todo dia Você tem que dizer Antes de ler Você tem que dizer Ixi, eu amo a palavra Eu amo Tem que Você tem que Igual quando você Começou a namorar Que os olhos Ficam brilhando Você tem que Ficar brilhando Nossa, que coisa É bom demais Principalmente Quando você pega Uma letra grande Assim, né A Bíblia dos outros Eu peguei a Daniela É boa Bem molinha Então nada pode ser Acima da Bíblia Então eu gosto De ler Mostrar Para a gente saber Rapaz, o que o pastor Fala é verdade Está na escritura Está na Bíblia Essa questão mesmo Que a gente está Batendo no martelo Sobre batismo E o Espírito Santo Tem na Bíblia isso A gente ouve tanto Mas está escrito Verdadeiramente É verdade isso Vamos ver Abre aí comigo Eu vou ler Na versão King James Atos 1 Não vou ter pressa Não quero Fazer uma grande Pregação Eu vou fatiando O pedaço do bolo Eu dou um pedacinho De bolo A vocês hoje Bem recheado Aí no outro domingo Eu dou mais um pedaço De bolo Você come um pedaço De bolo Hoje aí você fica Eita que bolo gostoso Aí você diz Não dá mais um pedaço Eu disse Não Vem domingo Que eu dou o outro Porque se eu der Bolo demais Está enjoado Então Biblicamente Biblicamente Para você saber Defender sua fé Por que eu estou estudando História da igreja? Somente porque Alguém desafiou A esposa de Kleber E ela não tinha A palavra ainda Naquele momento Para se defender Na escola Não foi? Kleber me falou Algumas coisas Eu tinha conhecimento Outras não tinha certeza Senhor Kleber Tu me desse uma boa ideia Eu vou começar a estudar História da igreja A Bíblia diz Paulo diz Nós precisamos Estar por dentro Da escritura Para defender A nossa fé E a Bíblia É a nossa fé Irmão Você está aqui Por conta da tua fé As meninas Que vêm lá Do seito Fim do mundo Elas estão aqui Por quê? Por causa Da fé delas A fé delas É tão forte Que traz elas Para cá Elas estão Vencendo Todas as barreiras Para estarem aqui Essas jovens Tem 15 anos 15 E a outra 19 E parece A fé delas Traz elas aqui É a sua fé Que está trazendo você aqui Trouxe Caíque Trouxe a esposa Trazendo A irmã Neves Que eu estava dizendo A irmã Neves Eu digo glória a Deus Para a irmã Neves Salve de palmas Para essa mulher de Deus É A irmã Neves Ela pode ver Dinheiro cair na conta Ela já diz O dízimo O dízimo O dízimo O dízimo Nunca vi uma mulher Tão fiel Igual a irmã Neves Na área do dízimo Aí eu te pergunto Isso é o quê? A fé dela Entendeu? A fé Não é bonita a fé? A fé é isso É ação É agir Então Vamos ver o que a Bíblia diz Para que gere essa fé No nosso coração Ter a convicção Saber defender a nossa fé É saber É certo isso É certo essas coisas Que acontecem Eu vi Diego orando em língua Que linguagem bonita é essa Diego? Recebesse quando? Linguagem diferente aqui Veio hoje foi? Não, mas essa foi diferente Viu? Essa veio quentinha do céu É Então Tudo isso é pela fé Às vezes o cara não sente Mas é a fé É a fé A fé é isso Pela fé Lourou coisas aqui Que Se eu perguntar Se Deus não tiver dado A interpretação a ele Eu perguntar a ele Tu entendesse alguma coisa que tu orou? Entendeu? Olha o que é fé aí Está gravando Tem que botar Só para dizer assim Eu creio que deu certo Aí registra lá Já ligou? E aí? Não, já está ligado aí É para repetir a pergunta Sim Vamos lá Voltando a fita cassete Diego orou em uma linguagem aqui Sobrenatural E se eu perguntar a ele Tu entendesse Tu entendesse Diego Que tu lesse? Ou tu orasse? Entendi nada Mas eu creio que deu certo Deu certo Salve de palmas Então Isso é o que? Fé Imagina que o cabra está orando Em uma linguagem Que a mente desconhece O capeta encosta perto da mente do cabra E fica dizendo Está reinventando besteira É agora? Aí o capeta fica de endoidar Porque aí o cabra diz Eu creio que deu certo É o capeta Ele volta lá Mas deu certo Acabou-se Por que deu certo? Porque a Bíblia diz Que quem ora em línguas estranhas Fala diretamente com Deus Eu preciso Eu não preciso entender Se ele quiser que eu entenda Eu vou entender Se eu quiser que ele Se ele quiser que eu entenda Eu vou entender E glória a Deus E se ele não quiser que eu entenda Não entenda E glória a Deus também Está dando certo É assim? O teu pai disse O seu irmão Olha para ele É assim O negócio é doido mesmo É doidice É doideira É doideira mesmo É pela fé, irmão O negócio é pela fé Imagina Fica imaginando aí Deus falando com Noé Faz uma arca Também Deu a metragem lá Um arco enorme Um barco enorme Um barco enorme Uma ave enorme Uma grande arca Na época Nem chovia Chovia E Deus disse Que vai destruir A terra A terra seria destruída Pelas águas Agora É doideira ou não é? Você acha que Diabo Não botou na cabeça Noé Tu está aí Ficando doido Rapaz Está aí Véio Está aí Véio Fazer um negócio desse A fé A fé é uma loucura Tão grande Que o homem Passou cem anos Construindo uma arca Aí pergunta pra mim Deu certo, pastor? A Bíblia diz que deu Cem anos Mas não quer fé? Fé é um negócio Muito extraordinário, irmão Fé é aquele negócio Que tem um ditado Você dá o seu passo E Deus coloca o chão Deus ande E Deus vai colocando o chão Vai andando E Deus vai colocando o chão Às vezes Deus nem revela O futuro sobre a tua vida Completamente Sabe por que ele não revela? Porque ele quer que você Viva de fé Ele vai revelando de pouquinho Vai mostrando de pouquinho Mostra um pouquinho a você Aí você se alegra, né? Aí você fica Querem me matutando Como é que vai ser agora? E agora? Aí Deus disse Quando Deus tirou Abraão da terra E disse assim Sai da tua terra Vai para uma terra Que eu te mostrarei O cara pega toda a sua família E vai andar no meio do deserto Sem saber pra onde vai Olha aí que negócio doido Não é Mas pela fé ele foi Ele foi E deu certo A Bíblia diz assim Atos 1, 4 Depois que Jesus ressuscitou Vamos trabalhando devagarzinho Eu vou dando umas espetadazinhas A gente vai abrindo o entendimento A igreja toda vai orar em línguas Toda igreja Se não orar hoje Ora outro dia Mas vai acontecer Você vai receber Quem não recebeu o batismo Vai receber Vamos entender biblicamente Se isso é verdade Se tem um respaldo na Bíblia Se é pra esse tempo de hoje Por quê? Por que eu preciso ser batizado? Por que eu preciso falar em línguas? Por que eu preciso? Por que eu preciso? Então Vamos olhar A Bíblia diz assim Vamos ler Você pode ler Me acompanhando Tem na tela também A minha versão A King James Certa ocasião Enquanto seava com ele Isso aqui foi depois Que Jesus ressuscitou Ordenou-lhe que não se ausentasse De Mas que guardassem A promessa do Pai O qual Salientou-lhe De me ouvir Está igual Está, não é? Aí ele vai e fala No capítulo 5 1, versículo 5 Agora, não é? Por quanto João Aí ele vai e fala De João Batista Quem lembra de João Batista? Aquele que foi decapitado Estão lembrados, não é? Por quanto João De fato, batizou com Água Batismo da água Todo mundo acredita, não é? Aquele que é sobre Emerge Não é aquele que joga Um alguinha, não Aquele não é batismo, não Aquele é molhar a cabeça Né? É O batismo mesmo É o mergulhar Que representa a morte E ressurreição O próprio nome batismo Já diz Batismo É O sentido é mergulhar Vamos lá É Por quanto João Batizou com água Vamos ler Entretanto Dentro de poucos dias Vos sereis batizados Com Espírito Santo Então A gente vê Bíblicamente aqui Um momento Que é o batismo Das águas Mas vê outro momento O batismo Do Espírito Santo A própria Bíblia Já nos mostra Batismo Nas águas É uma coisa Batismo No Espírito Santo É outra coisa Completamente Diferente Amém? A própria palavra De Deus diz Aí sereis Batizado Sereis Bat Aí eu te pergunto É só pra algumas pessoas? É pra todo mundo Irmão Todo mundo deve desejar O batismo Com Espírito Santo Almejar A primeira coisa Que acontece Quando Quando Você se arrepende Genuinamente É o novo Nascimento A transformação Foi Conversando com Noel Esses dias Aí Noel disse assim Pra mim Pastor Eu tô sentindo Uma coisa tão diferente Dizendo que minhas palavras Não lembro bem como foi Tá completamente Diferente De quando eu vinha Das outras vezes Foi Noel Das outras vezes eu vinha Mas Era uma agonia Pra querer sair da igreja Morgana disse Que quando começava O culto Passava meia hora Mais ou menos Dava uma dor de barriga Do nada E Noel Ia-se embora pra casa Isso era uma agonia Suja é diferente A gente vai pra um ambiente Que não é confortável Ele disse Eu já fico com vontade De sair de lá Algo já Algo tá chamando Olhei pra ele E disse Provavelmente Você nasceu de novo Salve de palmas Pela vida dele Quando a pessoa Nasce de novo Ela é carimbada No reino de Deus Tem uma Coisa maravilhosa A gente tem o nome Da gente Escrito no livro Da vida Apocalipse diz isso Saber Você tem tanto orgulho Bater no seu peito E dizer O meu nome Tá lá escrito No livro da vida Tem coisa melhor Não tem Sei lá Daí Aquele desejo De Eu não quero mais Perder culto Eu quero aprender Eu quero aprender Aquela vontade Passa a pregação Já acabou Quando alguém Disser desse jeito Perto de você Já acabou Eu digo Eita Tu é filho de Deus Tu nasceu de novo Agora eu vou dizer Um negocinho aqui Você vê alguém Muito assim Escorando Botando a cabeça Assim Olhando o relógio Direto Provavelmente Essa pessoa Não nasceu de novo Quem nasceu de novo Qual foi aquele dia Que você teve mais sede Quando você Correu Jogou bola Você chega com uma sede Assim Você bebe aquele litrão De água Bem ligeirinho Não é assim? É ou não é igreja? É Quando você nasce de novo Você está com essa sede Essa sede Não se acaba mais É Extraordinário Você quer mais Você quer mais Eu quero mais O verbo shop Está indicando o livro O pastor fala no livro O cara fica doido Eu quero esse Eu quero esse Eu quero esse Quando vê um texto da Bíblia Desperta aquele texto Você vê a hora Chega em casa Para ver como é Como foi O que está falando Nasceu de novo Uma pessoa que nasceu de novo Ela está pronta E preparada Para receber O batismo do Espírito O Espírito Santo Está prontíssima Porque agora Ela O Espírito de Deus Habitou Dentro do interior dela Está dentro dela O que dá a tua salvação Eu vou te dizer O que dá a tua salvação A passagem para a eternidade Nós vamos para a eternidade Quem vai? Quem vai subir? O que dá a passagem Para a eternidade É o Espírito de Deus Que está morando em você Isso é bem o meu Desconectar aqui Que eu não quero passar vergonha Glória a Deus Diga aí para você Irmão O que dá Passagem Para a vida eterna É o Espírito de Deus Que está em mim A mim Ele está habita E me dá Irmão Imagina Coisa maravilhosa A gente Orava em línguas Hoje no quarto Adorando ao Senhor E orando E o Senhor me deu Uma palavra E disse assim Não olhe Para as falhas Das pessoas não Porque as vezes A gente fica querendo olhar Não fica querendo olhar É verdade ou não é igreja? Não olhe não Para as falhas Das pessoas não Olhe só para a sua Que a gente está Cheio de falhas A gente está Cheio de falhas A gente as vezes Fica olhando Caçando a falha Dos outros Para apontar o dedinho Está pulando Fulando Quando isso acontecer Bota o dedinho Vou olhar para a minha É Olhe para a sua Irmão Olhe para a minha Vou olhar para a minha Você olha para a sua Graças a Deus Pelo novo nascimento O novo nascimento É algo tão extraordinário A única coisa que Deus Pede a nós É que permaneça firme Olhe aí para a sermão Diga Só permaneça firme Só isso Não retroceda Sei que você vai escorregar Algumas vezes Vai Mas continue Você está preparadíssimo Para receber o Espírito Santo E orar em outras línguas O cenário está perfeito Está tudo pronto Está tudo preparado Porque o Espírito de Deus Já mora dentro de você Quando os discípulos esperaram Jesus ordenou Que nós vamos ler aqui Que Jesus disse para eles Esperem em Jerusalém A promessa do Pai Que era o batismo do Espírito Santo Foi a primeira vez Que aconteceu aquilo ali Mas depois daquilo Irmão Não tem mais essa necessidade De ficar esperando Como eles Se recebe hoje Pela fé É Pela fé Aquilo era a primeira experiência Que eles iam passar É tanto que quando o Espírito Santo desceu Se tiver alguma imagem aí Da descida do Espírito Santo Um reboliço aí Alguma foto aí Se procura na internet Quando desceu Eliezer diz na administração dele Eu achei interessante Engraçado O Espírito Santo veio E deu uma chicotada de poder Não é assim? Chicotada Agora acho que foi uma lapada Muito grande, né? Porque ali eles precisavam Daqui para acreditar Estava tudo com medo Tudo com medo Estava tranquilo Com medo Com medo de morrer Uma perseguição grande Naquela época Os caras sempre queimados Matando E eles lá E mataram Jesus E agora? Vamos matar nós Se o Espírito Santo Tinha que vir De uma forma diferente Que é para sacudir mesmo Mostrar eles Aqui eu estou com vocês É tanto que a Bíblia diz Que parecia como línguas de fogo Assim, ó Sobre a cabeça deles Descendo Eu acredito que eles viram mesmo Essas línguas Aí tem gente que hoje Quer ser batizado Vem nas línguas Deixa eu ver se eu vejo Uma linguinha aqui Não procura língua não, irmão Foi naquele tempo Que eles precisavam Hoje a gente tem a palavra Hoje a gente tem a escritura E quando o Espírito Santo Achou uma foto Coloca aí O Espírito Santo desceu Ele rodou lá a mão No pé do vidro Daqueles cabos Rodou a mão Que eles ficaram assim Cambaleando Assim, ó E aí juntou um monte de gente Naquele lugar E disse que Esse cabos tão bebo Porque quando a alapada É grande do Espírito Santo Pensa que está bebo mesmo Só pensa que está bebo Tem gente que recebe Com tanta fé Que pensa que Olha aí uma imagem, né Que o cara vê que está Parece que está bêbado Isso é chamado Dia de Pentecostes Vamos voltar para o texto Glória a Deus Quem está aprendendo? É bom É bom aprender com calma, né? Cautela Estão aprendendo de verdade? Está gostando do ensino? Dá um glória a Deus forte Volta para o versículo 5 Vamos lá Por quanto João de fato Batizou Com água Entretanto Dentro de poucos dias Vos sereis batizados Com o Espírito Santo Aí versículo 6 Vamos ver o bate-papo deles O que é que eles estavam Conversando naquela hora ali Versículo 6 Vamos lendo Vamos acompanhando, igreja Então os que havia reunido-lhe Lhe consultaram Senhor Será este o tempo Que restaurarás o reino a Israel? Eles estavam conversando De Jesus Depois de ter ressuscitado O Senhor vai restaurar o rei Porque Presta atenção Isso é importante Isso aqui é um importante Viu o que eu vou falar Ele já sabia Que Jesus ia voltar Para restaurar o reino de Israel Por isso que Um dos sinais Do fim dos tempos Deve se olhar para Israel O que está acontecendo em Israel Sinaliza a volta de Cristo É o relógio É como o relógio de Israel É nesse tempo Que o Senhor vai vir restaurar Israel Jesus primeiramente Ele volta O governo dele é central Em Israel Jerusalém Por isso que as nações do mundo Uma maioria Tem raiva Eu detesto Israel Quer destruir aquele povo Quer destruir aqueles costumes Aí eles perguntam Nesse tempo que o Senhor Vai restaurar Israel Aí o que Jesus responde para ele Diga assim O pastor O que foi que Jesus respondeu? Vamos ler o versículo 7 Nós vamos saber Agora você vai ler É você que vai ler Viu? Já Então Jesus disse assim Não compete a vocês Saber a data Ou seja, a data De que, pastor? Quando você lê a Bíblia Você lê fazendo pergunta Data de que? Da volta de Cristo Qual é a data? Ele disse Não compete Isso aí compete ao pai Aí ele diz Ele Não vos compete Sabe as épocas Ou as datas Que estabeleceu Por sua exclusiva Autoridade Ele diz Não compete Mas significa aqui Aqui ele está dizendo assim Ei Eu vou voltar Você podia dar um glória a Deus Mais forte O pai de seu irmão Diga Ei, amado Jesus Jesus vai voltar Viu? Se prepare Esteja preparadinho Para a volta dele Amém? Aí o versículo 7 Ele responde E o versículo 8 Aí ele dá uma dica Uma dica não Ele dá uma instrução E ele diz O que é que ia acontecer No versículo 8 Vamos ver o que é que ia acontecer? Contudo Contudo Recebereis Poder Quando o Espírito Santo Descer Sobre Vós Novamente Ele volta E bate Na mesma tecla Batismo Do Espírito Santo Aí ele diz Olha Concerno Os tempos Se preocupa Não O tempo Quem sabe É o pai Aí ele vai Diz assim Agora vocês vão receber O que? Vamos, igreja Vamos participar Vocês vão receber O que? Poder Olha aí para você Irmão E diga Batismo No Espírito Santo É o poder De Deus Sobre o crente Irmão Deixa eu te fazer Uma pergunta Quem quer receber O poder De Deus Aqui? Imagina Eu carregar Esse poder Na minha vida Irmão É forte Demais Irmão A gente tem Esse poder Extraordinário De Deus Sobre a nossa vida É por isso Que vocês veem Diferença de crentes E crentes Crente que não é Batizado com o Espírito Santo E crente que é Batizado com o Espírito Santo Entra dentro De uma igreja Que não preza Pelo batismo Do Espírito Santo Fica lá dentro Congregando E tu verás Porque não se vê O poder Tem alguma coisa Tem Mas é diferente Quando se tem O poder De Deus E Deus quer Que a gente carregue Esse Nós já carregamos Temos o poder De Deus Pelo meu Do Espírito Santo Porém Irmão Existe algo Muito maior Para ser derramado Sobre nós Imagina Que coisa Extraordinária E além Desse poder Eu e você Ter o direito De carregar Uma linguagem Sobrenatural Sabe como é O presidente Da república Dos Estados Unidos Tem um telefone Que é só para ele Só quem tem é ele E um Exclusivamente Que é o comandante Do exército É É uma ligação Direta Se ligar O presidente Pode estar fazendo O que for Para tudo E atende Porque o comandante Ligou Oração Oração em línguas Irmão É uma oração Direta Ao trono De Deus Por isso que eu coloquei Aquela tela A oração Mais Perfeita Que existe Na face Da terra É loucura É loucura Irmão Isso é loucura Mesmo Eu poder Orar Uma linguagem Tão sobrenatural Que o diabo Fica incomodado O que ele está Dizendo O que ele está Planejando O que ele está Combinando Com o pai dele Imagina É algo Extraordinário Irmão Todo crente Tem que orar Em língua Ser batizado Com o Espírito Santo E praticar Uma vida De oração Em línguas É algo Glorioso E extraordinário Hoje mesmo É uma revelação Eu passei Quatro Média de quatro horas Trabalhando Trabalhando Orando em línguas E recebi Uma revelação Extraordinária Do Senhor É onde eu mais Recebo revelação Quando eu estou Orando em línguas Quando eu estou Ali Aquela fase Que o diabo Ficava assim Está perdendo tempo Ele desistiu Ele desistiu Porque eu não caí nela Olha aí Para você Não cai nela Não, irmão Eu ia trazer Eu tenho um livro Que eu não sei Se está tendo Ele no estoque É chamar Língua Depois do dia Pentecoste É um dos mais É um dos mais Completos A respeito De línguas Cara Deixa eu te dizer Uma coisa Olha, eu estou Ficando moderno Cara Esses Esses Caras Que foram Tapados na fé Eles viviam Orando em línguas Um cara Um cara que Chamado Smith Wigley Wart Não sei se Estou pronunciando Correto Já falei em línguas O ministério dele Foi mais de 20 Mortos Ressuscitados Deixa eu te dizer Eu ia trazer Para ler o trecho Em que Kenneth Hick Fala Fala Dela Kenneth Hick Estudou Parece que foi o livro dele Que ele estudou Tanto que se desgastou Se eu não me engano Ou foi Eu outro Que ele tinha um pai dele Na fé também Só que não era esse não Sabe Sabe o que ele chegou a dizer Eu não passo Mais de 15 minutos Orando em línguas Só 15 minutos O pastor não orou Quatro Hoje Ou mais de quatro Aí ele foi Terminou a frase Mas eu não fico Mais de 15 Sem orar Aleluia Eu não vou bater aqui Porque quebra Imagina o que é isso Quando ele orava Quando parava um pouquinho Começava de novo Parava um pouquinho Você sabe quem é David Poiong Chu Quem não sabe Eu vou dizer quem é Já está com o senhor Na glória Morreu bem velhinho O senhor já levou ele Para o céu Cumpriu já o seu chamado Sabe o que ele disse David Poiong Chu Ele Para você ter uma ideia De quem ele é David Poiong Chu É o pastor Da maior igreja Do mundo Coreana Na Coreia do Sul Sabe o que ele chegou a dizer Ele disse Eu oro em língua Eu escutando um áudio De um intérprete falando Eu oro em língua E todo o tempo Eu oro em língua Até dormindo Eu digo Meu Deus Como é que esse cara Faz para orar em língua Dormindo Eu quero isso também Eu acredito Que ele quis dizer Eu adormi Só orando É possível Você estar dormindo Sua mente Descansando E seu espírito Orando em língua É possível Aí eu te pergunto Como é que esses caras Chegaram onde chegaram Mortos Mortos ressuscitando Igrejas crescendo Coisas extraordinárias acontecendo Eu li no livro hoje Um relato Eu estou encantado Glória a Deus Diga glória a Deus Glória a Deus Eu estou encantado De um relato De um fato Estou falando um fato É um fato verídico De um homem Um missionário Que estava em uma aldeia E chegou a falecer E os caras da aldeia Lá colocaram ele E ficaram celebrando Lá a morte do cara Botaram ele na barraca Era missionário Em outro lugar Bem distante Tinha alguém Que sentia uma incumbência Para orar E não sabia Por que era Essa necessidade de oração E essa pessoa Começou a orar 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 em línguas Senhor eu desconheço O que está acontecendo Eu não entendo Porque tem coisa No mundo espiritual Que Deus vai te mostrar Quer dizer Vai dar uma impressão De muita angústia Dentro de você Uma angústia Que você vai dizer Isso é comigo É não Aquela angústia Uma impressão Dentro de você Ele disse Eu não sei o que é senhor Mas Eu vou confiar No teu espírito E vou orar Começou a orar em línguas Para ir orando Só foi o que aconteceu Presta adição Presta adição O cara Morto Em outra região De outra região Se levanta E sai da barraca Andando Isso cabe em doida de sério Irmão Depois foi testificado A mesma hora Que essa mulher orou Quando se encontrou Com esse missionário Pergunta se ele tinha passado Por alguma dificuldade Tal dia Tal hora E disse Aí ele foi E contou o fato Oi? No diário Foi no diário Estava lá registrado No diário O dia E a hora Vai duvidar De um negócio desse? O diário Preparou a minha morte Irmão O diário Preparou a minha morte Várias vezes Uma delas Eu ia bater Na serrinha O capu do carro Ia levantar Eu ia perder a visão Eu ia bater em outro carro E eu ia morrer Nesse dia Como foi que Deus me mostrou? Já contei dentro dessa igreja Estou finalizando Vou lhe mostrar Como Deus contou À noite Eu estava andando Com o Marcelo No carro Aí Veio uma angústia Forte no meu coração Eu já sabia Dessas coisas Marcelo Eu tenho alguma coisa Que eu não sei não Tenho alguma coisa Para acontecer Não era boa Não era uma angústia forte Eu desconhecia Minha mente natural Não sabia Corri para casa Marcelo Fica aí na sala Porque são coisas Que é urgência Fica aqui na sala Que eu vou orar Tranquei no quarto Gastei Acho que nesse dia Uns 30 minutos Orando Em línguas Desconhecido Porque eu não sabia Eu disse Eu não sei o que é Mas é alguma coisa E eu comecei Para bacana Torô Ombreleire De repente Eu senti uma paz Inundando meu coração E quando aquela paz Inundou Eu disse Eu entendi Que eu tinha recebido Uma vitória Alguma coisa Eu tinha recebido De Deus Você vê Olha Presta adição Estou finalizando Aí saí do quarto Feliz Em paz O peso saiu Uma alegria No coração E No outro dia Me acordei Mãe disse Teu pai queria que tu fosse Em São José Com ele Fazer umas compras Tá certo Eu vou Fui Cheguei No mercado O pai disse Leve esses troços Aqui lá No alto Quando chegar Nós vamos Eu estava na caminhoneta Quando eu desci Aí o meu Meu tio De longe Roberto 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 Eu parei o carro Nele Chegou na frente Ele fez Pá Fechou o capuz Do carro O capuz do carro Estava aberto Eu não tinha visto Ninguém tinha visto Só ele viu E ele disse assim Olha o que é Presta atenção Mas rapaz Que coisa interessante Pois eu não sonhei Essa noite Com um carro E na serrinha O capuz se levantava E acontecia um acidente Aí eu te pergunto Isso é coincidência? É não, irmão Primeiro pedaço do bolo Acabou-se Estou sentindo Diego vai orar muito Língua Aquela prefeitura Vai pegar fogo Prepara Tu não sabe a grandeza Ali dentro não Vai pegar fogo Aquele negócio ali Tem uma voz profética Ali dentro Vocês têm percebido Mas pode vir um louvor Pode tocar Mas Muitas profecias Têm dito Sendo direcionadas Não só da minha boca Mas da boca De outras pessoas Eu tenho observado Não é à toa Porque quando uma coisa Começa a bater Muito numa tecla Deus Está querendo só manter Mantenha Pode tocar Mantenha Não perca a direção Mantenha Deus usa vozes proféticas Em lugares Vozes proféticas Muitas pessoas tentaram te derrubar Inveja Inveja contra Até a tua função De trabalho Ninguém me disse O Espírito me disse Eu vi até Como se fosse uma patotinha Assim Nas escondidas Mas a voz profética Que está lá A voz profética Que está lá Todas aquelas palavras Desde a tua infância Que foram liberadas Não foram à toa Quando Deus coloca um desejo No coração Irmão Aquele desejo É porque vem de Deus E Ele ajuda Para que seja concretizado O desejo foi de Deus Levanta suas duas mãos Fique em pé aí Diego Por favor Quem quiser se levantar Posso levantar Mas Essa palavra é direcionada Para Diego Quem pensa Escuta o som profético Vindo sobre você Vai acender o fogo Do Espírito Do Espírito Sobre Ele Sobre Ele Essa região Essa cidade Serás um braço Forte aqui Nesse lugar Diz o Senhor Dos exércitos Uma poção Virá sobre você A cada dia A cada curto Algo novo Muitos podem até Não entender O que eu estou fazendo Mas um dia Entenderá E verão Com seus próprios olhos O que eu tenho Preparado Com a minha voz Eu profetizo No nome De Jesus Algo começa a descer Sobre sua vida Agora Pode segurar Que vai chacoalhar Viu Agora Agora Fogo 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 Do Espírito Santo Toda igreja Levante suas mãos Levante suas mãos Irmã Edilma E sua filha Agora O Espírito Santo Vai renovar vocês Essa noite Fica com as mãos Levantada Sua filha Fica com as mãos Levantada Algum diácono Fica perto delas Ali Espírito da morte Solta a filha dela Agora Solte agora Solte agora Em nome de Jesus Solte Solte em nome de Jesus Pelo poder do Espírito Pelo poder do Espírito Pelo poder do Espírito Pelo poder do Espírito Se prepara agora Para ser renovada Com unção nova Com unção nova Com unção nova Renovo do Espírito Receba Renovo do Espírito Renovo do Espírito Santo Levante suas mãos Eu só quero que você adore ao Senhor Agora Eu não vou orar hoje Por batismo Espírito Santo Hoje eu não vou orar não Eu vou alimentar seu coração Primeiro da palavra Por alguns domingos Eu vou alimentar seu coração Primeiro da palavra Mas no último domingo Eu vou ministrar o batismo Com a expedição Vou injetar a palavra No último domingo Eu ministro o batismo Mas hoje você pode receber Uma porção De fortalecimento Irmão Existe um um são forte aqui Estenda a sua mão E beba dessa unção Você sabia que a Bíblia diz Nós podemos beber Da unção do Espírito Nós podemos beber Da unção do Espírito Podemos ser cheios Do Espírito Sabia que pode irmão Você pode Se você Se você já ora em língua Você pode ser mais cheio E orar mais Em outras linguagens Sobrenaturais Observe que nós estamos Em linha com a palavra O diabo não tem vez Aqui Satanás não tem vez O diabo não tem vez Ele pode até tentar Confundir a mente Em uma pessoa Por causa dos dons espirituais Mas nós estamos Baseados na palavra Nós temos a palavra Nós temos o Senhor Jesus Nós temos a palavra E o Espírito Santo Nós temos o governo E o Espírito Santo Sobre as nossas vidas Eu vejo o Espírito Santo Caindo aqui A Bíblia diz Como no dia de Pentecoste Caiu o Espírito Santo Sobre eles Caiu o Espírito Santo Sobre eles Fique com as mãos levantadas E comece a desejar Que o Espírito Venha sobre você Venha fortalecer você Venha fortalecer o seu Espírito Venha fortalecer o seu íntimo Venha te dar discernimento espiritual Venha te dar sabedoria Receba 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 Olha irmão Presta atenção Quando eu falo receba É porque eu estou liberando algo E quando eu falo receba Receba de verdade Agarre o que está sendo ministrado É o poder de Deus É a glória de Deus É a manifestação do Espírito Receba o renovo Eu estou ministrando renovo Renovo é poder Renovo é a palavra de Deus Renovo é a unção que nos capacita Renovo é a unção que nos fortalece Renovo é a unção que aviva a igreja Renovo é aquela unção que afogueia a igreja E manter a igreja fervorosa Cheia do Espírito Cheia de autoridade Cheia de firmeza Cheia de convicção Receba 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 Renovo Receba 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 Isso É o poder de Deus É o poder de Deus É a glória de Deus É o Espírito Santo Operando neste lugar Aleluia 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 Opera Espírito Cheira Bramagadara Caçou Brombrom Cheia Receba 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 O toque da presença O toque da presença dele O toque da presença do Espírito O toque da presença do Espírito Seja renovado Seja fortalecida minha filha Seja fortalecida na sua fé Seja fortalecida Hoje Deus está reavivando aquelas promessas Sabe aquelas promessas que foram pedidas Sabe aquelas promessas que o diabo quis apagar da sua mente Sabe aquelas promessas que o diabo queria colocar dúvidas Hoje Deus está reacentendo Porque tudo é possível aquele que crê A unção levantará você de uma forma extraordinária Prepare-se para receber algo de Deus divino e glorioso Ah meu irmão Eu quero te dizer essa noite O diabo não vai parar essa igreja Esse meio do ano não vai enfraquecer essa igreja não irmão Nós nos tornamos mais fortes Nós nos tornamos mais fervorosos Mais desejosos de buscar o Senhor Mais desejosos de buscar a presença do Senhor Existe algo diferenciado aqui O que é que está acontecendo na igreja verde da vida É a glória de Deus 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 Cheio do Espírito Cheio do Espírito Cheio, 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 cheio do Espírito, cheio é pentecostes, é pentecostes, é pentecostes, é avivamento para os últimos dias, é preparação para os últimos dias, Deus levantando pessoas com autoridade, 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 eu quero a mão, eu quero, então receba, receba, receba! Cheio, 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 cheio do Espírito, cheio, cheio do Espírito, Receba cheio do Espírito Cheio, cheio, cheio do Espírito Cheio do Espírito para fazer a obra Cheio do Espírito para vencer as doenças Cheio do Espírito Santo para vencer a depressão Cheio do Espírito Santo para vencer o desânimo Cheio do Espírito Santo para andar em fé Cheio do Espírito Santo para andar em fé Cheio do Espírito Santo para vencer qualquer barreira Cheio do Espírito Santo para vencer qualquer situação Qualquer obra do diabo Cheio do Espírito Santo É o Espírito Santo que capacita É o Espírito Santo que nos enche É o Espírito Santo que apareceu e coloca a mão nela Que ela vai receber algo de Deus essa noite Em nome de Jesus Ministre, algo de Deus Cheio do Espírito Uma igreja cheia do Espírito Santo Uma igreja cheia do Espírito Santo Cheio da glória de Deus Cheio da presença de Deus Aleluia Aleluia, aleluias Aleluias, eu estou carregando Nas palmas da minha mão, diz o Senhor Eu estou te carregando na palma da minha mão Só descansa, só descansa E verás o milagre que eu vou fazer Aquilo que eu prometi eu vou cumprir Por mais que o diabo tente impedir Mas não vai conseguir, porque eu já determinei Diz o Senhor Cheios Nós vamos andar cheios Da glória de Deus Levante as duas mãos e diga Nós vamos andar cheios da glória de Deus Diga nós somos a igreja dos últimos dias Diga com mais favor, diga igreja dos últimos dias Anda debaixo da unção do Espírito Santo Diga igreja dos últimos dias Crê na palavra Quem tem a palavra, levanta a palavra agora aí pra cima Crê na palavra E crê na manifestação do poder de Deus Igreja dos últimos dias Crê em sinais Igreja dos últimos dias Crê no avivamento Precisamos pregar a volta de Cristo com a ousadia Precisamos expulsar os demônios Precisamos orar por curas Milagres vão acontecer Ei meu irmão, deixa eu te dizer profeticamente Levante as duas mãos com fé lá pro céu Porque a unção de cura vem sobre a sua vida também A unção vem sobre a sua vida Pra você impor a mão em pessoas, viu? Você vai impor a mão de pessoas com a ousadia também meu irmão Coisas vão acontecer também meu irmão Deus vai usar você meu irmão Deus vai usar você meu irmão Receba um som na palma das suas mãos Receba Na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão Receba, receba Receba, receba Diáculos, adi Receba, receba Diáculos Autoridade, autoridade Autoridade nas suas mãos irmão Autoridade, autoridade nas suas mãos Para expulsar demônios e curar enfermos Curar enfermos, curar enfermos Receba da glória, receba A palavra funciona A palavra funciona Autoridade para orar também Autoridade para impor a mão Autoridade para impor a mão Autoridade para curar enfermos Autoridade Eu profetizo sobre aquela região de São Vicente Pessoas nascendo de novo Sabedoria na sua vida meu irmão Ganhando almas para Jesus Ganhando almas para Jesus Almas Almas para Jesus Topa aqui na palavra de Deus Almas, topa aqui meu irmão Almas para Jesus Através da sua fé Eu profetizo que vai haver um rompimento lá em São Vicente Extraordinário Almas vão começar a se render aos pés do Senhor Naquela região Aquela região opera muito espírito de suicídio e de morte Mas o diabo vai cair por terra naquela região Nós vamos ver a manifestação da glória de Deus naquele lugar Nós vamos ver pessoas sendo levantadas com essa visão fervorosamente lá Vamos ver com nossos próprios olhos Ver a vida estabelecida lá naquela região Muitas almas sendo alcançadas lá Muitas Muitas Ô David Você vai botar ele na escala Pra pregar ou dirigir no próximo culto do jovem Você vai botar ele pra dirigir O Espírito Santo me mostra algo sobre a vida dele Esse jovem tem chamado Esse jovem tem chamado Use ele Use esse jovem Porque ele tem um chamado grande e é forte Deus tá confirmando algo aqui essa noite Vai despertar outro jovem Vai despertar outro jovem Vai despertar outro jovem Olha o poder vindo sobre ele Vai despertar outro jovem Tira as cadeiras Esse é o poder ungindo ele, irmão Ungindo ele pra ser pregador da palavra de Deus, irmão Esse é o poder de Deus, irmão Coloca ele pra pregar a palavra que vai ter muita ousadia Muita ousadia na vida dele Muita ousadia Muita ousadia Olha a glória É poder, irmão Isso é quando Deus sela É quando Deus sela Deus faz assim, irmão A palavra é verdade A unção é verdadeira O poder é verdadeiro Você precisa entender isso O poder é verdadeiro A unção é verdadeira Sabe o que é verdadeiro? É verdadeiro É Deixa os anos passados Pra você ver um pregador forte aqui Vai ser esse caba aí Só basta ele seguir o comando e não perder a direção Quando algo não tem planejamento Que o cara não planeja O cara só é guiado É diferente É diferente É diferente Vou falar agora Vou falar agora Eu já comecei o que é verdadeiro Eu já comecei a sentir como um peso Olha o cara Olha um sinal de Deus Não está conseguindo abrir as palmas Tá queimando Isso é cura, irmão Isso é uma cura Está queimando aqui Segura ela aí Não topa agora não Segura ela aí Fica aí um pouquinho, profeta Já já vou soprar sobre você Tem algo nesse braço aqui É uma unção Que é específico Então é uma ligação de autoridade Sabe sobre sua vida É uma unção específica Que virá sobre essa Dito você descerá sobre a vida das mulheres As mulheres dessa região serão abençoadas Vai haver um despertamento muito grande Se prepara pra uma multidão de mulheres Despertamento muito grande Pega a mão dela e toca aqui pra você ver Se ela conseguir chegar muito perto desse braço Olha É uma unção, irmão No nome de Jesus A poder no nome de Jesus A poder no nome de Jesus Pra cadeias quebrar Cadeias quebrar Cadeias quebrar Cadeias quebrar Cadeias quebrar Olha, irmão Presta adição O profeta Ele tem uma unção profética Deus escolheu ele como sinal Então tem um propósito Recebeu alguma profecia Alguma revelação? Oi? Viu um relógio? Viu? Como foi esse relógio? Quando o pastor estava orando O relógio Começava a rodar os ponteiros Simbolizava o quê? O fim dos tempos? Alguma coisa desse tipo? Com certeza A volta de Cristo Ele ia o relógio Contando os minutos e as horas E ele ia o relógio Aí eu vi o relógio Estou perto de você aqui Minhas pernas Eu quero tremer já Aí o relógio ia E aí eu ia contando Os minutos e as horas O tempo está se aproximando O tempo está próximo Escuta o que Deus está falando E há muitas pessoas Há muitas pessoas Aqui em Itapetim Que estão no luvo negro E sobre esse relógio eu via O lado claro E o lado escuro Tinha a metade Do lado escuro Eram as pessoas Que estão saindo Da presença de Deus Para ir buscar Coisas que não agrada a Deus As festas do mundo E aqueles que estão Debaixo da claridade do relógio Não vão sair Não vão sair Porque essa igreja É uma igreja de oração De outra forma E essa igreja É uma igreja de oração Muito forte E tem muitos intercessores Aqui dentro E essa unção Está sendo dobrada Cada vez mais Obrigado Jesus Agora O profeta eu vi Você abraçando Léo Eu não sei o que é Mas abraça ele Transfere dessa unção Que Deus te deu para ele Alguém fica perto de Léo aí Transfere dessa unção Para Léo Cuidado Só cuidado Transfere Transfere No nome de Jesus Pai muito obrigado Senhor Por tudo que o Senhor fez Essa noite aqui Obrigado pelos teus sinais Obrigado por ungir esse jovem Com teu poder Obrigado por ungir Toda essa noite Aparecida Trazendo algo profético Obrigado Senta um pouquinho Bastante respeito Ao Espírito Santo Bastante reverência Ao Espírito de Deus Porque ele se faz presente O Espírito de Deus Se faz presente Aqui irmão A glória de Deus Se faz presente Preste o microfone Um pouquinho É que essa aqui Não é para a Deisa Deisa tem algo Para falar aqui Vai ser rápido Deus é bom Maravilhoso Amém Graças e paz Pessoal Estou me recuperando Esse Hoje Esse é comemorado O dia do Pachor Peço que o Senhor se sente Hoje é comemorado O dia do Pachor Hoje pela manhã Eu juntamente com a minha equipe Do departamento infantil Honramos A vida do Pachor Roberto Pachor Tiago E Pachor Diego Com uma linda Seja de café da manhã Para que eles Desfrutassem Desse momento Com as esposas Com os filhos Mas não parou Só até aí As crianças Têm algo Para vocês E eu quero Convidar A tia Clarissa A vir aqui À frente Juntamente com As crianças Da sala de nove Há doze anos Tia Laís Juntamente com as crianças De seis Há oito anos E tia Márcia Com as crianças De um a cinco anos De idade A tia Márcia 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 Tia Márcia